Uma notícia que pegou muita gente de surpresa. Mesmo com as observações negativas feitas pela FIFA por conta da distância, o Comitê Olímpico Internacional confirmou a capital amazonense como subsede das Olimpíadas de 2016. O governador José Melo acredita que o desempenho da cidade na Copa foi essencial para a escolha. Por conta do êxito que teve na Copa do Mundo, naturalmente a FIFA decidiu por aqui, portanto uma alegria enorme. Vamos agora receber o caderno de encargos, cumprir todas aquelas exigências para que a gente possa também na Olimpíada dar o resultado que o povo do Amazonas deu na Copa. Todas as despesas de construção de estádio, de jogo e campos de treinamento já foram feitas. Então, na Copa nós tivemos quatro países, agora na Olimpíada nós vamos ter oito países, com uma diferença imensa. Esses países, eles vêm dez dias antes para treinamento, se climatizar. O caderno de intenção, ele pede que nós tenhamos quatro campos de treinamento. E o governo do estado tem três, o do SESI é o quarto. E nós temos o da UBRA, que é um que pode também servir, que fica em stand-by. Assim que se percebeu a necessidade de outras sedes para a modalidade futebol nos Jogos de 2016, todas as cidades que participaram do Mundial do ano passado, passaram a concorrer automaticamente pelos investimentos feitos. Manaus saiu na frente. Entre os motivos está a hospitalidade amazonense, que gerou bons comentários. E o outro é que a Arena da Amazônia foi classificada por um instituto independente como a segunda melhor arena do mundo, a melhor das Américas, em 2014. Agora falta preparar toda a estrutura que rodeia o local dos Jogos, como centro médico, estacionamento, acesso diversificado de linhas de ônibus, O caderno de exigências é grande e minucioso. Onde Manaus ganha, onde o governo ganha, onde a prefeitura ganha, nós vamos ganhar nos impostos de hotéis, de restaurantes, de táxi, de lojas, de shopping, do comércio em geral, porque tem o recolhimento dos tributos. E eu acredito que na Copa nós tivemos 120 mil turistas e num espaço bem menor, com quatro equipes, nós vamos ter oito países agora. Então nós vamos ter turistas de oito países, não só de quatro. E nós temos o nosso país vizinho, que um evento como esse é uma oportunidade que eles têm de participar, como a Venezuela, a Bolívia, o Peru, a Colômbia, os países que vêm, que vieram para a Copa e que com certeza vêm agora. A ideia é que com esses eventos, Manaus fique cada vez mais visada como atração turística. Quero dizer que uma Olimpíada é bem maior do que uma Copa do Mundo, porque ela abrange, tem uma abrangência muito maior, todos os países participam, a divulgação ela é para os países do mundo todo. Portanto, o Amazonas, agora mais uma vez, será alvo de conhecimento mundo afora, o que nos leva à alegria de ver que deve estar muito próximo o momento em que o Amazonas possa ser um grande destino de turismo. Esse turismo ecológico, esse turismo de selva, para que a gente possa gerar emprego e renda aqui, à luz daquilo que Deus nos deu, que é a nossa natureza exuberante. Obrigado. 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 Obrigado.